E eu começo falando sobre uma ossada humana que foi encontrada ontem em Arassatuba. Tanto que a polícia vai solicitar um exame de DNA para identificar afinal de quem é essa ossada humana. A descoberta foi feita por um homem que caminhava ali em uma chácara e ele acabou pisando em um crânio. Imediatamente, claro, ele chamou a polícia para poder apurar e investigar esse caso. Mas o Lucas Piccolo, ao vivo, ele tem todos os detalhes e atualiza agora para a gente. Oi Lucas, bom dia! Bom dia Rodolfo, bom dia a todos que estão nos acompanhando no primeiro impacto interior. Essa ossada humana foi encontrada então nessa chácara que fica na Travessa Santo Amaro, que tem acesso pela estrada vicinal Caranhezeque, aqui na cidade de Arassatuba. E essa estrada vicinal dá acesso ao bairro Engenheiro Taveira. Então, uma via bem conhecida aqui na cidade. Esse homem, ele estava fazendo uma vistoria ali pelo local, próximo a uma cerca, quando ele acabou então pisando no crânio, né, dessa ossada humana, acionou a polícia militar que também acionou a polícia científica. Todas as equipes foram fazer esse trabalho nesse local para identificar realmente sobre toda essa situação. Depois disso, claro, um funcionário de uma funerária foi até o local também, retirou já esses ossos e essa ossada humana foi encaminhada então para o IML, né, o Instituto Médico Legal, onde deve passar aí por exame de DNA, para a polícia identificar de quem realmente então são esses vestígios de ossos aí que foram encontrados por esse homem, né, ontem aqui na cidade de Arassatuba. A suspeita é de que seja de uma mulher que se chama Sara. A Sara teria sumido, Rodolfo, no finalzinho do mês de junho do ano passado, quando ela estava indo para o Arraiá da Solidariedade, a festa junina, aqui realizada pela prefeitura da cidade de Arassatuba, na Praça Rui Barbosa. Ela teria saído então de casa, segundo o que o marido dela registrou no boletim de ocorrência, ela teria desaparecido depois de sair no início da noite, ela teria pedido aí uma moto por um aplicativo, saiu com o celular também, ela, segundo o marido, estava com uma blusa, né, listrada de amarela e preta, mas depois que ela saiu de casa, ninguém mais conseguiu contato com ela, ela não retornou para a casa dela, todas as ligações também davam na caixa postal e aí a polícia também identificou, no meio dessa ossada humana, duas botas femininas e também aí um sutiã preto e uma blusa que aparentemente é uma blusa que tinha estampa ali de oncinha, o que pode ter relação com a blusa preta e amarela que o marido registrou no boletim de ocorrência. Nós conversamos com o delegado desse caso, ele disse que esse exame de identificação, que agora vai ser feito, pode levar um tempo aí de seis a oito meses para realmente eles conseguirem identificar de quem são esses ossos aí envolvidos em toda essa situação. Vale lembrar também que esse local onde a ossada humana foi encontrada é um local muito comum ali que as pessoas costumam despejar restos aí de animais, inclusive as equipes que estiveram no local constataram que ali também, além dessa ossada humana, tinha alguns destroços ali, alguns vestígios de animais mortos também, Rodolfo. É um mistério ainda, né Lucas, todo esse caso, porque a polícia agora trabalhava inicialmente com esse desaparecimento dessa moça, dessa Sara, agora tudo muda nessas investigações porque a principal suspeita é de que realmente o corpo seja dela, pelas características ali da roupa, né, então isso vai ser comprovado, mas a confirmação mesmo só através desse exame de DNA, inclusive o marido dessa moça, ele já não mora mais na cidade, ele deve voltar para cá para tentar reconhecer o corpo ali, ou reconhecer o corpo não, reconhecer ali os materiais, a roupa que ela usava, agora muda porque se realmente for dessa moça, e aí a polícia vai abrir novamente uma nova investigação para saber o que aconteceu de fato, se ela foi assassinada, se aconteceu algum mal súbito, ou seja, é um mistério agora que a polícia em Araçatuba vai precisar desvendar, e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Lucas, obrigado por enquanto aí pelas suas informações.